Nerdinhos, é tudo, os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. Lançaram uma acusação pra cima do Garcia essa semana aí, acusação dura, chamando de cheater, né? I'm bot, wallhack, coisa e tal. E hoje nós vamos pegar pra dar uma olhadinha nessa jogada do Garcia, né? Inclusive a comunidade foi muito dura com o Garcia nos comentários, todo mundo falando assim, ah, já desconfiei que esse cara cheatava, que ele era cheater, que ele era hacker, que ele não tinha toda essa habilidade. A gente vai dar uma olhadinha no que o Garcia fez. Então acompanha. A partir de agora ele tá aqui em cima do Burger King, perto da Superstore, e ali na loja de armas tem dois humilhantes. A gente vai acompanhar o jogado. Sprayzinho embaixo, marcou, sprayzinho em cima, suspeito, suspeito, spray suspeito, muito suspeito. Vamos ver de novo. Ó, fez ali o transfer, tô de bola, beleza. O que nos leva a concluir que Garcia é 100% cheater, correto? Vamos ver com um pouquinho mais de cuidado. Percebam, queridos, enquanto a gente vai passando em câmera lenta, e frame by frame, o YouTube dá essa nossa ferramenta, essa nossa possibilidade, e a gente vai ver algumas coisas bem interessantes daqui na atitude suspeita de Garcia. Primeiro, vocês precisam entender que o jogador olhando o jogo no seu próprio monitor é diferente de você vendo o vídeo no YouTube. Eu tenho certeza que vocês todos sabem disso. Você vendo a imagem dentro do jogo é muito mais nítida, muito mais clara do que você vendo uma imagem que foi retirada da live dele e foi reupada no YouTube, que tem uma compressão absurda que limita o vídeo em, no máximo, 10 megabits, beleza? A Twitch já limita em 6, 6 megabits de bitrate. E o YouTube comprime pra ter no máximo 10, então você não vai ter a qualidade completa. Além disso, o jogador profissional usa certos filtros, ou usa monitores e hardware de qualidade, que dão um efeito parecido com isso aqui. Eu vou simular, não tem como fazer 100%, mas eu vou simular aqui pra vocês. Primeiro, vibração, saturação. Eles aumentam as cores do jogo pra que todo o cantinho que você olhe e que tem um pouquinho de cor, eles possam distinguir com mais facilidade. Nitidez, um filtro de nitidez aqui pra vocês, bem exagerado, mas o que eu quero é tomar como exemplo, né? Dar um exemplo um pouco mais nítido pra que vocês acompanhem o que o jogador, além de estar olhando pra própria tela e não pra um vídeo um pouco desfigurado, bastante borrado, consegue ver. Porque aqui a gente vai precisar de bastante visão. Além disso, você tem que entender que o jogador profissional, ele enxerga e toma decisões mais rápidas do que o jogador casual. Então, a princípio, ele vê o Meliante brilhando ali com a sua sniper na janela de baixo, puxa a sua mira, vou chamar a atenção aqui pra vocês. São roses, tá? São duas roses. A rose tem a skin mais enjoada de ver no escuro. É horrível. Eu quero que vocês vejam que o glint do scope, esse efeito aqui de farol, ele parou, tá? E quando ele para, aparece um pontinho aqui. Esse pontinho é dos pulsos da rose, que é a única parte da roupa que não é coberta por borracha. Vou mostrar pra vocês. Então tá aqui a skin toda da rose, toda coberta de preto, e somente essas partes dos pulsos aqui, elas, quando contra a luz, elas dão a impressão de que estão brilhando. É um jeito de, entre aspas, balancear, se é que tem como balancear esta skin. Voltando pra análise. Então reparem nessa luzinha, reparem nesse reflexozinho, tá? O Meliante vai tomando bala, puxa o scope de novo, toma mais bala, e você tá de sniper, você não tem como atirar contra uma metralhadora, toma mais bala, reparem nessa luzinha, não é brincadeira, a gente vai usar isso mais pra frente. Vocês podem ver que ele tem uma luzinha só, logo o corpo dele tá metade escondido aqui pra frente, como se ele estivesse ali na parte de munição e ele se escondesse um pouco mais pra cá. Eu vou passar com a velocidade 2x, esse cara tomou spray, quebrou o colete e se escondeu. O Garcia continua atirando e não consegue fazer mais nada, o cara sumiu. Ele viu isso, parou de atirar, perfeito? Beleza. Garcia cheater. Hipótese número 1, I'm bot. Se o Garcia tem I'm bot, esse I'm bot continua travado no cara atrás da parede e atirando e varando o meliante. Beleza? O que não acontece aqui. Ele marca na porta. Hipótese número 2, wallhack. Se ele tem wallhack, ele pode também, sabendo onde o cara tá, simplesmente segurar o dedo e varar o cara. Ah, Ogro, mas o jogador profissional, ele é muito perspicaz? ele sabe quando disfarçar o seu hack, etc e tal. Gente, você pode tentar disfarçar o hack o quanto vocês quiserem. Uma hora você vaza. Pra tirar a prova total de que o Garcia é cheater ou não é cheater em relação ao wallhack, assista a live do Garcia por uma hora. Eu não sei se vocês costumam assistir esses streamers que competem. Se o Garcia tomar uma costinha, você já mata a possibilidade de wallhack. É isso. Porque a galera que vê o jogo através das paredes, que vê todos os oponentes, você não toma costinha. Você não toma rasgada de ladinho. Você não toma no aberto. Porque você sabe como se movimentar. Você tem um... É mais do que um sexto sentido. Então, é muito simplório, né? Acusar um profissional de hack baseado num clipe de 5 segundos. Uma jogada de 5 segundos. Quando o cara joga 12 horas por dia. Então, vamos acompanhar. Continua marcando por aqui. Não rasga baseado no AMBot. Não rasga baseado em wallhack. Aguarda o cara aparecer de novo com aquele brilhinho. Notem agora muito sutilmente e eu aumentei justamente a saturação e também a acuidade, né? O sharpness. A nitidez. Pra vocês verem que aqui, claramente na janela de cima começa a brotar um outro meliantezinho. E dá pra ver a arma dele. Dá pra ver, ó. Claramente. Um amigo dele subiu a escada e começa a aparecer ali, ó. Tá? A arminha dele. Tá dando pra ver? E aí ele faz o flick. Ah, mas esse flick aí é muito suspeito. É AMBot? É AMBot? Nós temos um frame, dois frames, três frames, quatro frames e passa muito. Passa muito. Isso aqui não é um M-lock. Isso aqui não é uma mira que grudou no alvo. Isso aqui não é uma mira, uma mira, é... Não é uma mira mecânica. Não é. É uma mira profissional, uma mira de memória muscular. Deu a puxeta. Sabia que o cara tava de frente com ele, mas passou, cara. Mira que passa é mira de humano, é mira de jogador que tá exercendo sua mecânica. ele corrige, ó, começou a atirar inclusive na parede. Estão no susto, Garcia, aqui. Mais um frame, mais um frame. A mira de AMBot, pra vocês saberem, ela locka em um frame, tá? A mira de AMBot, quando você vê o cara, né, a mira... Você tem como configurar o AMBot, inclusive, pra ele errar um pouco as partes do corpo, pra não acertar tudo na cabeça, pra não acertar... Pra dar umas no peito, pra errar algumas. Mas ele locka em um frame. O Garcia demorou quatro e ainda passou muito que a gente tá tendo que trazer de volta. Então, em relação a AMBot, tranquilíssimo, safe do safe. Agora, anotem aqui, queridos. O que que tem aqui embaixo? O que que tem aqui na portinha, ó? Ah, ogro! Não é que apareceram ali duas luzinhas? O que são essas luzes no céu escuro noturno do Rio de Janeiro? Né? Tem uma silhueta aqui, é difícil de ver, porque é rosa. E tem duas luzinhas. Não tem nada a ver com o disparo da arma dele, com faísca, com fagulha, ó. Né? Conseguem ver aqui? Tá aparecendo o meliantezinho ali! É a Rose! Opa, opa! E ele puxando de volta, ó, claramente, ó. O cara tá mexendo no loot que tá ali no chão. E a gente vai entender isso um pouquinho mais na frente. Ele continua a rasgar o meliantezinho de cima. O de baixo é extremamente limpo. Se ele tivesse puxado a arma e dado um spray no Garcia, seria muito melhor. A gente vai entender o que que esse cara tá fazendo. e aí ele começa a rasgar o de cima. Deu, 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 vou até passar aqui. Conseguiu derrubá-lo. E uma diquinha muito legal. Olha como é que essa piscadinha dos punhos da Rose, ela dá a dica. Tá completamente escuro ali embaixo. O Garcia não vê mais nada. Ele viu que o cara apareceu na portinha. E aí, olha a dica. Ou ele pode ter não visto, mas olha a dica aqui, ó. Cara, isso é mínimo. Você vai virar pra mim e vai falar assim, Ogro, o jogador nunca viu esse pontinho piscando aqui dentro no escuro. O jogador nunca viu isso. Isso é balela sua. Isso é mentira. Ele é um cheaterzinho descarado. É por isso que o cara tem 7,22 de KD e eu tenho 2, brother. E você tem 2, 3, 1,5. É por isso, né? Tira da cabeça. Olha só. Tá ali. E você vê que ele derruba o primeiro. Ó, outra coisa. Imbot. Quando você termina de derrubar o meliante, o Imbot já aloca em outro alvo. Ele não finaliza, a não ser que você configure pra ele finalizar imediatamente. O que que acontece aqui? O Garcia tem a lentidão, não é lentidão, a velocidade de reação do jogador profissional é de cerca de 100 milissegundos. tá? Os jogadores profissionais bons, excelentes, tem por volta de 100 milissegundos. É um lagzinho mental. Ninguém toma decisão imediatamente. Você vê, os seus olhos mandam a informação pro seu cérebro e aí os seus músculos eles se ativam. Então, ele derruba o cara e continua atirando um pouquinho. Tá derrubado. Tá derrubado. E tá acertando o tiro lá. Se fosse, a Imbot tinha alocado instantaneamente. Outra coisa, se fosse a Imbot ele não puxaria a mira de volta. Então, ele retrai a mira, puxa a mira de novo aqui e puxa a mira na parede, na porta. Um lugar onde ele não pode, não consegue acertar. Os primeiros tiros erram, como vocês podem acompanhar. Ele vai pro lado e acaba bloqueando seus próprios tiros. Erro humano, normal. E aí sim, ele tenta atirar em direção ao pinguinho de luz que ele viu naqueles três ou quatro frames que eu mostrei pra vocês. e aí o cara revela o que ele tava tentando fazer. O cara mexeu no loot, pegou uma termita e jogou aqui no Garcil. Meus parabéns. Decisão de jogo, show de bola. Pra ilustrar melhor, eu dei um zoom gigantesco aqui na captura pra vocês verem o vulto das Rose, tanto em cima quanto embaixo e a gente poder entender, né? É muito diferente assistir um vídeo na internet, fica embaçado. As imagens não são nítidas. Às vezes é um pezinho que precisa parecer um pouquinho do contorno do corpo. E aqui a gente tem em volta da porta principal aquele vulto da Rose. Dá pra ver nitidamente por aqui. Não é um lugar todo escuro. Tem um vulto por ali. Tem um vulto do meliantezinho, né? Olha só. Tem as mãozinhas brilhando, né? A parte onde não é completamente oculta pela roupa de borracha. E aí na sequência também dá pra ver um vulto, né? Muito mais do que eu tinha simplesmente apontado aqui com a luzinha, né? Dá pra ver o vulto da Rose lá dentro. O jogador pode ter claramente se orientado pelo vulto aí. Dá pra ver tranquilo. E na sequência dá pra ver não só o brilhinho, né? Das mãos lá no fundo, ó. Por duas vezes. Mas também o vulto da Rose novamente. É bem... É bem... É bem tênue, né? É bastante suave pra gente do jeito que foi capturado, do jeito que foi transmitido na live e subido no YouTube. Mas dá pra ver. Dá pra ver. Caramba, velho. Garcia é cabuloso. Então eu dei esse zoomzão pra ajudar vocês. Já que a gente não tem precisão pra assistir, pra... né? Espero que... Espero que com essa configuração aí que eu coloquei e esse nível de... de nitidez tenha... tenha ajudado um pouquinho, mas realmente... É... É completamente diferente você tá olhando pro monitor, né? Estamos conversados, jovem! Coloquem nos comentários o que vocês acharam. Espero que tenham se divertido. Deixe o seu like no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra jogucomoobro. Conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok. Um beijo do obro. Nosso conteúdo é diferente. Inscreva-se 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri